Ooooo, que fofo! Oh! Que fofo! Que fofinho, pai! Aí eu posso ter corrido um risco. Aí existe um mundo. Uhum. Oh! Sobe na casa! Ah, isso é impossível, velho. 2022. Ano de Copa. Eu acredito que o Brasil trará o Hexa. Vou falar em Hexa. Esse mês, utilizando o cupom Hexa no csgo.net, você concorre a 15 facas. Além, é claro, de ganhar 40% de bônus, ou seja, você já começa aprofitando do melhor site de abertura de caixas do mundo. csgo.net cupom Hexa, link do site e do formulário para quem utilizou o cupom na descrição. Insane.gg O melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 5% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. Hoje, o Valorant possui 7 mapas. Um deles, o mapa Raven, possui 3 bombsites. No csgo, todos os mapas possuem apenas 2 bombs. O A e o B. ou B1 e B2 para os mais antigos. Mas nesse vídeo iremos jogar um competitivo na Dust2 com 3 bombsites. Os bombsites A e B que vocês já conhecem. E um bombsite adicional, atrás do meio, do lado CT, o bombsite C. Além disso, o mapa tem novos vários caminhos, novos acessos. Será uma experiência totalmente diferente do que você já viu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORROR1337. Dust2 3 bombs. A, B e C. Vem comigo. Bora, guys. Tio, eu vou jogar... Ah, mano, eu vou ver esse round. Nossa, tem um... Um carro diferenciado aqui, velho. Um carro? Tio, tem uma passagem aqui que eu vi antes. Tem fundo, tem fundo. Peguei um fundo. Tudo fundo. Boa, Felipe. Tio, eu vou ruxar escuro aqui, mano. É tudo fundo, é tudo fundo, guys. Tudo fundo. Ruxei meio. Piada. É, tudo lá, tudo lá. Também ruxei escuro. É, tem mais dois aqui, velho. Olha a Medina. Passaram dentro da casa, eu acho. Pode ir, Rafaão. Peguei mais um fundo, último fundo. God. Está dentro da casa, não? Não sei, mano. É muita coisa. Boa, boa. Que casinha é essa, mano? Tio, não dá pra entender nada, mano. Dá pra entender nada. Dá pra entender nada. Eu vou aqui que eu tô com respawn pro fundo, então. Vai lá, Felipe. Ó, ó, ó. Ó, Rian. Entendeu? Vou quebrar pro seu, nessa porta aí, ó. Nossa. Pai. Entendeu? Essa sala é VIP, pai. E ela sai aonde? Sai lá no fundo. Sai lá no fundo. Ai, fora. Você pode marotar nos caras. Tá ligeiro demais aqui. Mas não é aqui. Pode ter certeza. Vai ser bem, eu acho. Você aqui sim. Você aqui sim. Não, é pelo meio. Pan, tem aqui sim. Oh! Batei, não sei da onde. Ali, achei. Tá tudo casa. Tá tudo casa do fundo. Casa do fundo. Casa do fundo. Casa do fundo. Ajuda aí, pai. Que eu vou tomar. Caraca, tava tudo aqui, mano. Quer? Tem tudo aqui. Tô falando. Tô chegando, tô chegando. Tinha mais um aqui. Ali em cima. Tio, cê é louco. Quatro janelas pra olhar, mano. Impossível, véi. Ah, dá pra ir pelo meio também, ó. Ah, não. Aqui é pelo meio, né? Pelo bombeiro não. Pelo meio, ó. Então, rapaz. Pega. Ó, aqui é o C. Esse é o Bomb C, rapaziada. Não sei por onde eles podem vir. Mas eu vou ficar bem de buenas aqui, véi. Ó, aqui é um lugar que eles teoricamente não iriam checar. Ó, C só vai entrar pelo meio, mano. Tem o meio, menos 90. Peguei meio, peguei meio. Tem mais meia? Boa. Deixa eu vazar daqui, véi. Tô nem aí, mano. Boa, Sandler. Ó, o outro onde tá, véi. Nossa, na janela. Impossível, mano. Carro bicho. Aqui, já vi, ó. Aqui é blindado, ó. Aqui é blindado, pai. Eu vou passar aqui com você, Rafão. Mas esse clássico é só um... Opa, opa, opa. Boa. Vai ter mais, Rafão. E tem, parça? Ai, mano, você... Ai. Ah, não. Você quer uma madeira, véi. É uma caixa. Você tá me travando. Aqui, pode deixar o pai. Pode deixar que o pai tá na posição mais, ó. Caraca, esse pixel aqui tá chamando. Boa, boa. Peguei o meio. Tem mais um escuro baixo. Nossa. Oxi. É muito fofo, véi. Isso daí, véi. Onde, Rafão? Olha aí, olha aí. Meu pai amado. Uma coisa mais ampla. Que isso, mano. Visões amplas, véi. Fala que fora. Bagulho dá pra olhar tanto o meio quanto... Passou a varanda. Cadê esse meio? Tem que passar muitas caixas. Ai, tem um segundo na janela. Banguei. Tem pro sempre o escuro, véi. É, então. Por isso aqui agora, véi. Tá dando bem. Mano, tomei lá do bunker, véi. Vamos botar pra na casinha. Tomei da ACP. Valeu. Quebra aqui pra mim a janela? Que eu vou comer lá. A janela não é uma porta ali. Tão esperto, hein? Relaxa. Ah, eles estão de olho já, né, mano? Vocês esperam naquelas. Nossa, dá pra... Mano, isso aqui tá legal, véi. Eu gosto do lado. Tem um mundo aí. Mundo de queijo. Ohhhh! Nada a ser. Haha! Mano, esse ficou fofo, véi. Juro. Tem um aqui. Olha, tem lá na janelinha. Tem lá na janelinha. Mano, sei lá, é muita... Mano, fica só uma cabecinha, véi. Pô, os caras foram uma C, mano. C ou CC. Então. Eles têm medo, véi, do meio. Tem meia. Nossa, agora tem vários. Nossa! Que que é isso? Calma aí. Calma aí. Quebra. Calma aí, deixa. Troca a corda. Se eles vêm, dá pra vir na brecha, tá ligado? Calma. Afuso. Ó, aqui também tem uma brecha, ó. E eles tão quebrando lá. É, eles tão quebrando tudo, véi. Nossa, pode... Calma, confia na caô. Sai lá e morre. Pode confiar. Pode sair lá e morrer. Pode sair lá e morrer, parça. Ohhhh! Que engraçado, véi. Você se fodeu. Eles tão aí já, parça. Eu não vou soltar o outro não, mano. Eu vou ficar bem suave aqui, pai. Deita um pouquinho. Deita um pouquinho. Deita um pouquinho. Deita um pouquinho. Deita um pouquinho, né, cara? Deita um pouquinho, né, cara? Sai fora. Oh! Oh! Ai, mano. Que susto, véi. O mapa que eu jogava na minha infância, né? Ah! É mesmo, né? Ó, Sper, que o Afon jogava na infância. Que ele não teve. Não, ó. Tem meio, tem meio. Tio, como que os caras vêm pro C, mano? Tem muitos lugares. Vou ficar de olho aqui, véi. Nada. Só se for na marotada, pai. Ah, então. Vou ficar na marotada aqui. Nossa! Peguei um ângulo. Eita! Calma aqui. O bagulho deu susto agora. Deita um pouquinho. Que ângulo é esse? 50. B, B. Entrou na B. Entrou na B? Entrou na B? Aham. Tá. Teoricamente é B, né? Olha, você tem como ir pra B e pra I, tá? Eu sei, eu sei. Eu tô mirando aqui o caminho deles. Ai! Meu Deus! Que susto, parça! Meio, eu acho. Ou C. Meio ou C. Pode ser C. Realmente. Pode ser varanda também. Dá CC, véi. Varanda dupla. Oh, a varanda. Em cima do C. Aí, véi. Varanda. Vai plantar aspa. Não tô lá, mano. Oh, oh! Que fofo! Oh, que fofo! Oh, oh! Aí eu posso ter corrido um risco. É. Aí existe um mundo. Uhum. Ah, isso é impossível, véi. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Uhum! 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 O meio é muito aberto, mano. Sai fora. Ó, Ria, vem aqui. Não tava preparado pra isso não. Vamos te mostrar o paraíso, o paraíso. Calma aí que eu tô aqui com o Rafuzo. Tem um cara aqui. Ai, Rafaão. Caralho. Tem um cara aqui. Ai, Rafaão. Tem um cara aqui. Ai, Rafaão. Ai, Rafaão, cara. Pode deixar aqui medo, pai. Bomba explotada, hein? Ai, meu Deus. Dá um pé aqui pra mim, cara. Olá, olá, olá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus! Meu Deus do céu! Ai, mano. Tinha um cara aqui. Tem um cara lá na B ainda, velho. Tá querendo gás? Opa! Mais uma tap, uma tap. Atualmente temos umas posições. Que isso? Ah, é isso mesmo que eu tinha visto, mano. Ah, Rafaão. Que isso? Passa a varada, passa a varada. Rafaão é um travão, viado. Aqui, aqui, Rafa. Onde é a varanda, mano? Ai, já vi varanda. Tem meio. Spray control. Tá em cima da varanda lá. Tá aí, tá aí. Mano, o cara tá voando. Que que é isso? Nossa. Dois copos no ar! Dois copos no ar! Aí embaixo, aí embaixo. Pula e vai. Tá, vai. Ai. Tanque de guerra, velho. Não tá não, parceiro. É hoje. Tá C, tá C, tá C, tá C, 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 C. Ah. É, ó. Caralho. Boa. Parça, cê joga, parça. Tio, o bagulho tá ficando perigoso, tá mano? Tão. O cara tá pegando na manhã, tio. Quem tá de revolver troll aí, cara? Pode sair aqui, que é do pai. Tô meio do Midian Nene. Aí é osso. Aí é osso. Tá não, pai. É camper pra caralho. Tio. Se ganhar, é cinco no Pix. Ih, tô brincando, hein? Tio, tem um aqui embaixo. Ó. Ah, não. Tio, mano. Dez no Pix. Me derrubaram aqui. Alho, mano. Tio que eu tinha matado. Tinha certeza que eu tinha matado. Vai, Felipeira. Puxa esse, puxa esse. Só seguir, só seguir, guys. Relaxa, ó. Confia. Só de uma referência. Relaxa, ó. Passa aqui. Passa reto. Nossa, eles tão perdidos já, velho. Já tão perdidos, mano. Ó o tamanho do escorredor, velho. Mano, esse aqui tá o subsolo da doce. Bora, mano. Ô, cuidado com esses barril vermelho aí, velho. Explode, cá. Explode, não. Já testei. Pode continuar. Vai embora, vai embora. Vem, 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 vem. Meu Deus, tem mais um aqui. Fudeu, velho. Isso aqui tá uma prática deles, velho. Nós caímos. Ah! Ó, calma, calma. Vou ganhar pra nós. Não, beitou muito, velho. O Rafaão beitou, mano. Vai, recu... Meu Deus! Vamo marcar, guys. Marca a recuada. Eles vão ruxar, mano. Ó, o escuro vai ruxar. Eu vou pegar ele daqui, mano. Boa, cara. Boa, Medina. Eles já sabem, tá? Se eu ruxo o escuro, não vai ter ninguém, mano. Ah, mano. Que ficheira. Ó, que ficheira, mano. Boa, 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 boa. Entra aqui. Tem aqui, tem aqui. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, guys. Puxa, matou? Puxa, matou. O que você achou? Cistinho! Meu Deus! Eu pinei. Mais um pouquinho, mais um... Bah! 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 mano ó tem um aqui na B é o que parece de qual constância vai pai receba Puxa, puxa, fundo, puxa, fundo, vai Felipe, vai Felipe, confia Fundão? Vamos, fundão, fundão, fundão Vai, eu tô indo, mano, uma maluquice, velho Faz uma flash Pra quem não sabe, Felipe nunca fez parte do fundão, ele sempre foi Ah, já tá ali, velho, já tá ali, velho Mano, como que ele chega tão rápido, velho Com asa se eu despeço Colocar E o ver... Oh, oh, oh Nossa, se deu o primeiro tiro, ele nem reagiu Eita, parabrisa Tio, esse cara tava de scout por aqui, mano Puxa Eita Com asa Um, que? Eita Play Em, dá? E aí O que é isso? Acabou, né? Acabou Nossa, descobri um Shrek Descobriu Chiu, chiu, riu Ai tá, entendi Eu vou explodir, louco, pai Você vem comigo, tá? Beleza, vamos Entendi, foi nada... Base, base, base ali atrás Batei, com tap Cine, cine, cine São dois, são dois Varen 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 Jogou E é isso, rapaziada Dust3bombs É nóis Dois vídeos novos todos os dias Se você goste de um conteúdo de qualidade em relação a The CSGO Esse é o canal perfeito pra você, tamo junto Ah, e comprem aqui a rifa da Blue Gem, cara Link também tá na descrição É nóis, valeu, falou Fui, eu e o Renão Ficando por aqui Até o próximo vídeo do canal, paixão, 367, fa-lo Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri